Lembra do nosso combinado? Mão pra cima, o tempo todo, energia Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha Um, dois, sai do mochão, vai! Ela cansou de sofrer, não quer mais saber dele Já bloqueou no zap, já excluiu do face Não soube cuidar, maior vacilão Ela tá solteira na pista, voltou pro varedão E ele querendo voltar Falando até de casamento Mas ela prefere ficar sozinha Só no joreiro fazendo essa dancinha Só na sentadinha, na sentadinha Mãozinha no joelho, no final dessa modinha Só na sentadinha, só na sentadinha A mãozinha no joelho, no final dessa modinha Só na sentadinha, só na sentadinha Mãozinha no joelho, no final dessa modinha Só na sentadinha, só na sentadinha Mãozinha no joelho, no final dessa modinha Joga as mãos em cima, tira o pé do chão Balança, balança, balança Ela cansou de sofrer, não quer mais saber Já bloqueou do zap, já excluiu do face Não soube cuidar, vai ao vacilão Ela tá solteira na pista, botou no palidão E ele querendo voltar Falando até de casamento Mas ela prefere ficar sozinha Vai o brega funk, vai o brega funk, vai vai Só na sentadinha, com a mãozinha no joelho Só na sentadinha, só na sentadinha Com a mãozinha no joelho, no final dessa modinha Só na sentadinha, com a mãozinha no joelho Só na sentadinha, só na sentadinha Com a mãozinha no joelho, no final dessa modinha Balance o corpo, todo mundo rir, 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 rir Balance, 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 balance